Música Gente, nós estamos chegando aqui na Forever Plant Run E eu vou mostrar aqui as novidades da loja pra vocês Olha que coisa maravilhosa de chá de cara Esses suéters aqui de 14 dólares Olha quantas cores Gente, essa mochila Oh my God Essa mochila tá espetacular Deixa eu olhar o preço dela aqui 17 dólares, gente Essa mochila tá linda, linda, linda Olha Tem essa cor aqui mais puxada pro rosinha Música Olha que coisa delicada Esses tênis aqui, ó Música 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 Essa aqui, ó Tá de 14,90 Eu amo a Forever Plant Run Olha, essa sainha aqui, gente Ela é de veludo, sabe? Tá linda ela 19,90 Música Olha que amo a unicórnio Olha que rusa A malha dela Perfeita 8,90 Ai, que rusa Gloss Olha quanta coisa, gente Música Olha que linda essa blusa, gente Que linda ela Música Ela tem esse babadinho aqui da frente Ela tá de 29,90 Música 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 Esse aqui, por exemplo Tá de 5 dólares Música Olha a unicidade de coisas bacanas que tem por aqui Que é legal pra você levar pra academia Pra você sair E olha que linda, vai Rosinha Tá minha cara R$27,90 Essa já que eles estão de R$27,90 Também Música É uma sacola Toda fofinha Tá de 20 dólares Olha Que lindo isso aqui Gente Música Esse aqui é o Sun É aquela caixa de Sun Honey Legal ela R$14,90 Rosinha Isso aqui fica perfeito pra organizar Olha Eles estão de R$11,90 Isso aqui tá r$15,00 Olha Que caracelo As carteiras Música Já tô aqui derrubando a decoração Mas elas são muito gostosas Gente Elas estão de R$15,90 Muito barato Olha 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 Quem gosta Pra arrumar em casa Olha Lightbox Oh honey Eu quero manter isso R$19,90 Gente Tá muito barato Gente Gente Não para de derrubar cor Conta isso Olha Isso aqui Pra fazer uma composição Ela tá linda Essa coisa R$17,90 R$17,90 Aquecando 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 Cabecando Música Legenda Adriana Zanotto